E aí pessoal, a GTA V, PS3, vamos lá, jogando aí. Ai meu Deus, vou na oficina consertar essa droga aqui de carro, olha isso, freio tá ruim velho, olha isso. Ah, vou consertar essa caminhonete agora não. Galera, depois eu tenho que trazer uma imagem melhor, mas tá ruim. Eu tô aqui com o Frank, já zerou o GTA, mas não dá pra vir no mapa. Já zerou o GTA. Bora pegar uma moto aqui. Vamos lá na minha garagem. Pegar um carro todo. Ah, vou botar música agora não. Uh! Ah velho, o que tá acontecendo? O freio tá ruim. Quase eu morri, foi pro povo. Foi pro povo. Agora, o rio, né? Essa moto que não dá pra puxar no grau não. Só sobe e depois abaixa. Por que tá piscando, velho, depois eu vou consertar esse negócio aí. Ó, que top, galera. Vamos lá na minha garagem. Tô indo pelo GPS. Nossa, velho. O freio desses negócio, velho. Tá ruim. Desse veículo meu. O grau não... Pera aí, velho. Nem dá. Ó, o grau não... Nem dá. Que top, hein, rapaziada. Tudo branco em cima. Ah, é. Quase bati. Outra moto aqui, ó. Outra moto aqui, ó. Matei. Roubei a moto. Agora a polícia vai vir atrás, ó. Ah, a música agora não. Vim, ó. Viu o grau, né, rapaziada? Olha aqui, galera. Pera aí, pera aí. Quase. Deixa eu colocar o capacete aqui, né. Coloco o capacete. Ai, meu... Viram. Tem que puxar... Puxar... Segurando a embreagem. Eu já tenho uns três personagens, ó. Outra moto aqui estacionada. Ah, praticamente é igual. Pera aí. Não tô conseguindo. Ó, segura... Olha aqui, ó. Segurando na frente, ó. Olha aqui, ó. Quase caiu. O bom é com essa moto aqui que eu vou pegar agora, ó, pra puxar no grão, ó. Sai, moleque. Ó. Cortando o giro, ó. Praticamente eu tô perto da favela aqui, ó. Ó, minha Zan. Não dá pra ver direito. Pera aí. Ah, é. Não dá pra ver direito. Depois eu vou consertar essa imagem aqui. Bora entrar na nossa garagem aqui. Entrando na garagem, ó, galera. Carregando ali no canto. Vai, 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 vai. Aí, ó. Ó meu carro, ó. Ai, ai, ai. Tô quase sem. Olha que carro top. Uma motinha. Outro carro filé. Deixa eu escolher a moto aqui que dá pra puxar no grão. É aqui, ó. Cadê? Achei, ó. Eu acho que é essa. Não vou. Essa aqui, ó, galera. Ó. Moto top, né, rapaz? Uh. Deixa eu desativar a música. Ah, não. Quase troquei de... Quase troquei de personagem. Ó. Ai, ai, ai. Como é que eu vou... Ah, véi. Pera aí. Vou sair da favela aqui. Ó o grau, ó. Sai, carro. Nossa. Nossa. Bora procurar um lugar que é mais isolado. Morri. Morri. Vai lá, vai lá. Carregando. Agora vamos lá, tá? Matando pessoas. Com minha linda metralhadora. Vai, vai, vai. Carrega. Perdi a moto, mas aquela moto... Aquela moto não consigo qualquer hora. Vamos lá. Vou matar esse cara aqui, ó. Cadê meu fuzil? É, fuzil. Vem então. Aí, ó, galera. Ferro agora. Vai vir polícia. É metralhadora isso aqui, ó fuzil, hein. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu pegar minha... Minha doce. Cadê a polícia? Ali, 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 ali. Vou pegar esse micro aqui, ó. Nossa... Vamos estar roubando o carro da polícia, galera? Sai, sai, sai. Vai explodir aquele carro Levanta, cara Corre, 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 corre Eu falei, explodiu Sobe aqui, ó Sobe aqui também Pera aí Deixa eu derrubar esse helicóptero Derrubei Derrubei o helicóptero Mexe comigo, vai Uma arma aqui, ó Pegar outra aqui, ó O cara aqui Morreu Não, 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 não sobe Pegar a pistolinha aqui Ferrou, ferrou Ferrou tudo É, vou me matar É, vou me matar Peguei o helicóptero aqui, ó Vou morrer Vou morrer, galera Ó lá, cobrir strips Ali, ó Nossa Foi baixo aqui Não, tem que subir, subir Sobe Os cara Os cara tá atirando em mim, vê Tem que subir Ó, galera Quando eu tiver subindo Vai ficar muito branco O helicóptero aqui O helicóptero já tá quase todo regaçado Mas eu O maior prédio de Los Santos É esse aqui Mas é Aqui, ó Se você subir muito Você Não vai ser mais rastreado Vocês, quer dizer É, tá ficando meio branco E piscando Mas é assim, ó Sobe, sobe, sobe Ih, não vai subir mais do que isso O helicóptero tá danificado já Sobe, sobe Eles tão atirando em mim Sobe Ih, ferrou Não vai subir mais do que isso Olha só, tá todo regaçado já Tá todo regaçado já, ó Vou pular de paraquedas Pulando de paraquedas Vou morrer em cima Vou morrer em cima Olha lá, olha lá, olha o helicóptero Vamos lá, vamos lá Vamos lá, galera Ih, galera, pera aí Deixa eu ajeitar aqui Morri Vou morrer Vou morrer, vou morrer, pessoal Morri, eu já sei Toma Morri Um tiro só Aí, ó, galera Pera aí, galera, já volto Galera, voltei aqui Vamos lá Nossa, essa imagem está ruim Depois vou consertar isso aqui Quem eu vou pegar aqui, pera aí Pegar a pistola, minha mãe Não Pegar o fuzil Ah, desgraçado Nossa, o homem pagou o preço Deixa eu morrer aqui Morri Morri Morri, galera Morri, galera Esse foi o vídeo E aí, galera Falou E aí, galera E aí, galera